Aleluia Aleluia Jesus Nós engrandecemos o Teu Santo Nome Porque o Senhor é real Aleluia Quero viver Perto de Ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir Anjos cantar Em uma só voz Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Quero estar perto de Ti Quero estar perto de Ti O mundo amar O mundo amar O mundo amar Se quer em ficar O nosso ser Em nosso cerco Em outra vez Em uma só voz Cantando Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou Montanhas vão cair Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus É o rei dos reis Não há poder maior Nada resistirá Ao seu poder E a presença O grande eu sou 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 Montanhas Montanhas vão cair Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus O grande eu sou 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 Santo, santo, santo Santo, santo, santo Só o Senhor é Deus 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 Aleluia Santo, santo, poderoso O grande eu sou O grande eu sou O único digno de ser exaltado neste lugar O grande eu sou está presente aqui Você já rendeu louvor Você já rendeu glória e adoração ao grande eu sou aqui Então diga conosco mais uma vez Que muralhas vão cair Porque ele é o grande Ele é o poderoso, o único digno Aleluia Montanhas vão cair Demônios Cante Ao ouvir O grande eu sou 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 Montanhas Montanhas Vão cair Vão cair Demônios Demônios Fugirão Ao ouvir De que Jesus É o rei Dos reis Não há poderoso Não há poder maior Nada resistirá Ao seu poder e a presença O grande eu sou 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 Está aqui neste lugar Então adore a ele E o exalte Aleluia